A partir dessa videoaula, apresentaremos através de projetos guiados os diversos periféricos disponíveis no bicontrolador STM32F103 e também na placa de desenvolvimento eletrocursos. Bom, falando então um pouquinho dos diferentes periféricos que a gente tem aí na nossa família STM32F10X, existe um manual de referência, o conhecido como RM0008, que ele traz em suas 1137 páginas uma completa revisão de todos os periféricos disponíveis nessa família de bicontroladores, os seus modos de funcionamento e também uma descrição completa dos registradores envolvidos. Nós já citamos uma videoaula anterior e explicamos os três barramentos principais que compõem essa família de microcontroladores. Falamos do AHB, do APB1 e do APB2. Com relação ao barramento AHB, nós temos aqui nesta tabela a distribuição de memória de cada um dos periféricos disponíveis para esse barramento. Então, como por exemplo, a gente tem aqui alguns periféricos interessantes como a DMA1, DMA2, também o periférico para CRC, para USB, entre outros. Continuando a explicação, nós temos aqui o barramento APB2, que é o barramento principal de clock, vamos dizer, o barramento de maior velocidade de clock disponível para pinos do nosso microcontrolador, para portas físicas do nosso microcontrolador, diretamente associado, então nós temos aqui, por exemplo, as diferentes portas GPIO do microcontrolador, no caso mais específico do nosso F103C8, as portas A, porta B, porta C, o endereço aonde que está esses registradores para configurar essas portas da memória do microcontrolador, o timer, por exemplo, timer 11, timer 10, timer 9, também temos o timer 1, que é o nosso timer principal do microcontrolador, o conversor AD ou os conversores AD que compõem a família desses microcontroladores, a porta SPI, SPI1, USART1, entre outros. Já nessa tabela, nós temos o barramento APB1, que é aquele barramento de velocidade máxima de 36 MHz, metade da velocidade do barramento APB2, e nesse especificamente nós temos aí os outros periféricos que compõem o microcontrolador, como, por exemplo, os ART2, os ART3, nesse nosso F103C8, o timer 2, 3, 4, também aí a porta CAN, entre outros periféricos aí do nosso microcontrolador. Então, esses periféricos estão aí no barramento APB1. Nesse primeiro exemplo, nós vamos apresentar uma forma simples de como fazer um acesso e configuração às portas GPIO através dos registradores definidos no arquivo cabeçalho da interface padrão de software, conhecido como CMC, ou Cortex Microcontroller Software Interface Standard, que é a interface, vamos dizer, padrão para se trabalhar aí com acesso direto aos registradores do nosso microcontrolador. Seria, então, a nossa camada mais baixa, próximo aí a nossa camada de hardware. Então, essa interface de software, ela é bem interessante, porque ela é uma interface, vamos dizer assim, que contempla todos os periféricos e também os seus modos de funcionamento do microcontrolador, e ela é bem enxuta em termos de uso de memória. Então, é uma forma interessante também de se trabalhar. O desenvolvedor, ele pode utilizar essa interface e desenvolver os seus programas em cima dessa interface. Mas, nós vamos apresentar também, aqui nesse treinamento, uma API conhecida como ROL, e os arquivos de estrutura dessa API, gerados automaticamente a partir da ferramenta de edição gráfica do nosso STM32Cube IDE. Nós vamos fazer uma apresentação dessa estrutura de arquivos da API ROL, nesta videoaula, e vamos utilizar essa estrutura e os arquivos gerados para os diversos periféricos aí do nosso microcontrolador. Qual que é a vantagem, então, falando de CMC's, e se desenvolver utilizando essa interface de software? Essa interface de software, ela contém, é claro, todos os registradores necessários, e também as modificações necessárias para se utilizar cada um dos periféricos disponíveis e seus modos de funcionamento. Essa é uma interface bem compacta, comparado a gente utilizar, por exemplo, uma API, que seria um segundo nível, que a gente teria aí uma segunda camada, uma camada mais alta que a gente teria aí do nosso software. A vantagem, então, seria a economia de memória. A desvantagem, nesse caso, é a complexidade em se desenvolver aplicações partindo única e exclusivamente dessa estrutura CMC's. Então, o desenvolvedor, ele tem que ter um conhecimento bem profundo a nível dos registradores e trabalha muito com base hexadecimal para se configurar esses registradores. Isso, é claro, exige aí um conhecimento maior e isso daí gera um trabalho maior. Então, para simplificar esse trabalho, nós vamos trabalhar aí nesse treinamento com algumas APIs, mais especificamente a API ROL, que é uma API mais recente da ST e já disponível para vários microcontroladores, sejam microcontroladores antigos, sejam microcontroladores novos. ROL vem de Hardware Abstraction Layer, e também a gente pode trabalhar de forma complementar com uma outra API conhecida como LL, que vem de Low Layer. Então, é uma outra API que trabalha, pode trabalhar em paralelo aí a API ROL, e nós vamos especificamente utilizar em um dos exemplos aqui nesse treinamento, que é o do RTC. É interessante, nesse caso, utilizar em algumas funções da estrutura de APIs LL, Low Layer. Nos demais, nós vamos utilizar, claro, a nossa API ROL, que é uma API que vai facilitar muito a vida do desenvolvedor, ela é muito completa, e a gente vai estar mostrando aí algumas vantagens em se utilizar essa API no desenvolvimento de projetos. Com relação a esse quadro, esse quadro, ele retrata bem o que a gente tem dentro da nossa interface de software CMC. Todas essas tabelas, todas essas configurações, esses registradores, eles estão definidos no arquivo de cabeçalho, que é conhecido aí como STM32F10X.H, que é a transcrição aí, do nosso reference manual, o RM0008. Para se ter uma ideia, nos registradores de configuração aí para as portas GPIO, nós temos disponível sete registradores de 32 bits, conforme o quadro que a gente está apresentando. Dois desses registradores especificamente, o CRL e o CRH, são utilizados para a configuração individual de cada um dos 16 pinos disponível para cada porta do nosso microcontrolador. O CRL para a configuração dos oito primeiros pinos e o CRH para a configuração dos oito posteriores. Então, é bem interessante, a gente vai explicar como configurar, utilizando aí essa interface de software CMC, nesse primeiro exemplo. A gente vai aprofundar aqui no manual, no reference manual, para explicar essa interface, até porque se o desenvolvedor, ele esbarrar aí com alguma aplicação no mercado, com algum software, com algum software que ele vai utilizar como base para o seu desenvolvimento feito, especificamente aí, utilizando aí os recursos da CMC, ele não vai encontrar dificuldade, porque ele vai conhecer um pouco dessa interface nessa primeira videoaula. É claro que, nas demais, a gente vai estar migrando aí para se utilizar uma API, que seria um segundo nível, uma segunda camada de desenvolvimento aí, que vai simplificar a vida do desenvolvedor e vai trazer aí velocidade e, vamos dizer assim, recursos para se trabalhar com o nosso microcontrolador. Então, vamos nessa. Vamos agora, então, desenvolver aí nossa aplicação inicial para esse projeto, para esse primeiro exemplo aí. E vamos, nesse caso, então, criar uma pasta chamada projetos eletrocursos. Vamos criar essa pasta aí dentro do C2 pontos, da unidade C do nosso computador. E a partir de agora, todos os projetos que a gente vai desenvolver ao longo desse treinamento, será feito dentro dessa única pasta projetos eletrocursos. Então, vamos abrir o STM32Cube.de e vamos apontar o workspace dele para essa pasta, que é onde vai ser a pasta de todos os nossos projetos. Então, a gente vai buscar o STM32Cube.de. Vamos abrir a ferramenta. E vamos apontar aí para a pasta projetos eletrocursos. A gente vai clicar aqui em Launch. E aguardar aí a nossa ferramenta iniciar. Bom, como é um projeto novo, a gente está começando agora o desenvolvimento, nós vamos, a partir de agora, nos próximos passos, mostrar como configurar e parametrizar toda a ferramenta para estar trabalhando com o nosso microcontrolador dentro aí, depois, da nossa placa eletrocursos. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é iniciar um novo STM32 Project. Start a new STM32 Project. Bom, a ferramenta aí, se você não tiver conectado na internet, ele vai buscar nessa conexão uma forma de importar aí, por exemplo, se existir atualizações para a ferramenta, né, nesse momento. Como aqui eu já tenho a ferramenta já atualizada, então eu não preciso, nesse momento, fazer a conexão online. Bom, passando esse ponto, a gente tem agora que escolher aí ou a placa de desenvolvimento, se for uma das placas disponíveis aí pela ST, pelo próprio fabricante, que são as placas da família Núcleo, as placas da família Discovery, etc. No nosso caso, nós não temos nenhuma dessas placas, nós vamos utilizar a nossa plaquinha BluePill dentro da nossa interface aí, da nossa placa de desenvolvimento eletrocursos. Então, nós vamos aí buscar o microcontrolador presente nessa placa, que é o STM32F103C8. Então, para a gente poder fazer uma busca rápida aqui, a gente pode digitar aqui STM32F103C8. Ele encontrou aqui já o nosso microcontrolador utilizado aí para o desenvolvimento. É bem legal aqui, você pode baixar o datasheet, fazer a compra diretamente pela ST, ter uma descrição do microcontrolador desejado. É uma ferramenta muito bacana, você pode filtrar nessa ferramenta por tipo específico de core, que você quer buscar, se vai ser um Cortex-M3, se vai ser um M4, um M0+, o tipo de série, a linha de microcontroladores, o tipo de encapsulamento do microcontrolador, entre outros. Então, a gente vai dar um Next. E agora, a gente vai começar aí a configurar o nosso ambiente integrado aí de desenvolvimento, a nossa ideia. Então, nós vamos escolher um nome para o nosso projeto e configurar aí as propriedades. Vamos chamar esse projeto de projeto STM32F103. Vamos deixar a localização padrão, que é a nossa pasta C2.projetoseletrocursos. O desenvolvimento vai ser feito em linguagem ANSI-C. Nós queremos que os arquivos binários sejam do tipo executável. E também a gente quer que o alvo, no caso, o target project, seja o STM32CUP. Vamos dar o Next. Feito isso, está pronto. Agora, a gente pode aqui finalizar. A gente está observando aqui que ele, de cara, ele pede para abrir a perspectiva associada ao STM32CUP MX, que é justamente a ferramenta de desenvolvimento gráfico, de código, de inicialização de código. Então, essa ferramenta que nos vai auxiliar aí o desenvolvimento com os diferentes periféricos ao longo desse treinamento. A gente vai dizer sim, então. Não quero fazer uma conexão por internet nesse momento. E vamos aguardar. Bom, inicializada aí a nossa ferramenta de edição gráfica, de inicialização de código, o CUP MX, que é parte hoje integrante do STM32CUP IDE. Nós vamos agora, então, nesse primeiro exemplo, trabalhar exclusivamente com registradores baseados aí na CMC. Então, nós não precisamos configurar muitas coisas nesse momento na nossa interface gráfica. Porém, a gente está utilizando uma placa de expansão, que é a placa conhecida como BluePill. Essa placa, ela possui um cristal oscilador de 8 MB, que está fisicamente instalado. E se a gente observar a configuração inicial desse CUP, do CUP MX, ele não apresenta para o microcontrolador uma conexão física com os pinos que deveriam estar conectados aí ao nosso oscilador, ao nosso cristal. Então, por default, quando a gente cria um projeto inicial aí, ele cria esse projeto utilizando o oscilador interno, o nosso HSI, aquele oscilador RC que eu expliquei na videoaula anterior, né? Então, nesse momento, a gente vai ter que configurar, já vamos logo de início configurar para se utilizar o cristal externo aí da nossa placa de desenvolvimento. Então, como que a gente faz para configurar esse cristal? É muito simples. A gente tem uma opção aqui do lado esquerdo, chamada System Core. E dentro da opção System Core, nós temos aqui uma opção chamada RCC, que é onde nós vamos configurar todas as questões relacionadas a E-Clocks. Então, se a gente clicar aqui duas vezes sobre o RCC, ele vai abrir essa tela. E nessa tela, a gente pode observar que existe aqui uma opção para você escolher habilitar ou desabilitar os osciladores de alta e de baixa velocidade. O de baixa velocidade, futuramente, nós vamos habilitar ele para utilizar aí o nosso recurso de RTC, de Real Time Clock, do microcontrolador. Porém, nesse momento, a gente só vai habilitar o HSE, que é o nosso oscilador com cristal de 8 MHz. Então, a gente vai habilitar dessa forma. A gente pode observar aqui do lado esquerdo que os pinos das portas PD0 e PD1, eles ficaram verdes e estão associados agora à entrada e saída do nosso oscilador a cristal. A gente tem mais algumas outras configurações que a gente poderia estar fazendo aqui neste momento, mas eu queria mostrar, era isso daí para vocês. Uma outra coisa interessante, feita essa configuração, é a gente abrir aqui a aba Clock Configuration. Se a gente observar, após essa configuração, a gente vai perceber que o oscilador aí externo, o nosso HSE, que é o oscilador aqui nesse caso, você escolhe, você consegue escolher a frequência do cristal. Nosso caso específico, a gente está utilizando frequência de 8 MHz, que é o cristal que a gente está utilizando. Então, já está com a configuração certa esse input frequency. Nesse multiplexador, a gente tem que optar, então, pela opção HSE, que é o oscilador externo, e não o HSE, que seria aquele oscilador de 8 MHz interno RC. Para a gente obter a velocidade de 72 MHz, que é o clock que a gente quer obter, tanto para o barramento AHB, que a gente já explicou nas videoaulas anteriores, quanto para os barramentos APB1 e APB2, a gente tem que vir aqui dizer 72 MHz nesse ponto. Se a gente colocar e apertar um ENTER, automaticamente ele já vai configurar todos os fatores de multiplicação para se obter a frequência de 72 MHz nesse ponto. Então, ele já faz o cálculo automático dos fatores de multiplicação, do PLL, para se chegar aí em uma frequência de 72 MHz. E, consequentemente, a gente tem a mesma coisa para os barramentos aí, tanto para o APB1, que está limitado na sua parte física, ou seja, na parte onde ele faz a interface com as portas, os pinos do microcontrolador, ele está limitado em 36 MHz. Porém, para se utilizar ele apenas para contagens de timers internos, para alguns recursos internos, e não para utilização física em portas, esse mesmo barramento, ele consegue trabalhar com a frequência de 72 MHz. Isso é de suma importância, porque no futuro, quando a gente for mostrar nas próximas videoaulas, aí algumas características de temporizadores, etc., a gente pode observar que ele vai ter como base de clock 72 MHz, mesmo estando aí presente no barramento APB1. Porém, se for utilizar esse mesmo timer para alguma funcionalidade física, por exemplo, PWM, input capture, etc., ele vai estar limitado em 36 MHz. Bom, esses são os passos iniciais que a gente precisava para configurar. Agora, na hora de gerar o projeto, a gente vai abrir aqui a nossa aba Project Manager. Dentro da aba Project Manager, a gente vai observar que ele está criando o projeto já na localização default, que a gente gostaria. Ele tem algumas configurações, a gente pode definir aqui, por exemplo, as stacks e a memória heap, o tamanho dessas duas memórias, a gente pode configurar isso, etc. O que mais que a gente tem de interessante aqui? Code Generator. Então, aqui é o jeito que ele vai gerar o código. É importante a gente vai deixar o default aqui. A gente vai mostrar agora na estrutura que ele gera de arquivos, que é muito interessante essa ferramenta. Essa ferramenta gera uma estrutura de arquivos já com alguns pontos no programa onde o usuário vai poder desenvolver o seu código. Então, toda vez que você abrir a ferramenta gráfica, modificar alguma configuração e salvar, ele gera um código novo para aquelas modificações que você fez. Porém, existem áreas do programa que são reservadas para o usuário. O que é legal? Tudo que você escrever nessa área vai ser preservado. Então, se você colocar corretamente os seus códigos-fonte nessas áreas de usuário, esses códigos não vão ser deletados desde que você mantenha essa opção marcada. Então, ele mantém o código mesmo você fazendo uma modificação e gerando um novo arquivo de inicialização a partir da nossa ferramenta gráfica. Perfeito. Então, o que a gente vai mostrar também agora que é bem interessante? A gente vai, já está com a configuração que a gente gostaria, né? Então, nós vamos clicar agora aqui no Pinout Configuration aqui na opção SIS. Nessa opção SIS, a gente pode observar que ele não carrega de início a ferramenta de debugger, mas a gente quer fazer uma depuração, uma depuração para a gente poder acompanhar linha a linha a execução do nosso programa utilizando aí uma ferramenta adequada como é o caso do nosso gravador e depurador. Se a gente clicar aqui, a gente tem diferentes configurações já dependendo do gravador que o desenvolvedor for utilizar. No nosso caso, a gente vai estar utilizando a opção Serial Wire. Então, ele já vai configurar aqui, você pode observar as portas, A13 e A14, que são dois pinos aí específicos para se estar conectando com o nosso gravador e nosso debugger, tá? Bom, o que a gente tem de interessante? A base de tempo. A base de tempo que a gente vai utilizar aqui nesse projeto para se calcular aí atrasos, né? Ele já vai gerar funções de atrasos programáveis com base de milissegundo. A gente vai utilizar o timer SISTIC. Por que é interessante usar o SISTIC para a base de timer? Por que o SISTIC, ele não é um timer atribuído a portas físicas no microcontrolador? Então, se a gente utilizar o SISTIC para esses recursos, inclusive futuramente, como base de tempo do nosso RTOS, que a gente vai mostrar numa videoaula no futuro, o SISTIC, ele não toma, vamos dizer assim, recursos físicos de hardware para portas de I.O. que estão presentes no microcontrolador. Então, a gente pode deixar livre os demais timers, timer 1, timer 2, 3 e 4, para aplicações que envolvam interfaces a portas físicas, como, por exemplo, geração de sinais PWM, input capture, etc. Então, vamos manter aqui a opção SISTIC marcada aqui para o nosso microcontrolador. Agora, nesse momento, a gente vai salvar o projeto através da opção aqui, Save All. Nesse momento, ele vai perguntar se a gente gostaria de gerar o código baseado nessas configurações que a gente fez na interface gráfica. A gente vai dar o IES para gerar o código e vamos aguardar. A ferramenta, a gente está gerando todo o código de inicialização baseado nessas configurações que a gente acabou de realizar. bom, então, antes de começar a se codificar aí, né, com o nosso primeiro projeto, vamos dar uma passada para tentar entender um pouquinho melhor da estrutura de arquivos aí gerados aí através da ferramenta gráfica que a gente acabou de utilizar e é uma estrutura aí que a gente gerou baseado na API RAW. Então, se a gente observar aqui dentro da ferramenta, a gente vai verificar aqui na aba Project Manager em Advanced Settings que para os periféricos aqui específicos que a gente tem até o momento configurados aqui nesse primeiro exemplo que é o nosso RCC e que é também o GPIO as bibliotecas utilizadas nesses dois periféricos elas seguem a API RAW. Aqui nesse ponto o usuário pode escolher entre a API RAW e a API Low Layer. E o que é legal? em algum periférico específico onde ele encontrar aí às vezes uma vantagem se desenvolver utilizando, por exemplo, a Low Layer ele pode de forma paralela aí, né? A biblioteca RAW existe uma compatibilidade ele pode trabalhar vamos dizer assim com a biblioteca RAW para os demais periféricos e para aquele periférico específico ele pode, por exemplo, habilitar a API Low Layer. Então, essas duas APIs elas são complementares. você consegue trabalhar com essas duas APIs. O que não se pode hoje mais utilizar aí e não tem como se utilizar aí para essa ferramenta de geração de códigos é a API SPL. Então, dentro do nosso Cube MX que é a nossa ferramenta de geração de código aí presente no STM32 Cube IDE a gente consegue gerar códigos baseados nas APIs RAW e Low Layer são as duas APIs que a gente consegue gerar códigos Bom, então vamos começar a abrir a estrutura de diretórios e explicar um pouquinho de cada um dos arquivos que estão gerados aqui Bom, antes de se falar da RAW dentro dessa estrutura de arquivos aqui o CMC dentro da nossa estrutura Drivers a gente tem dentro dessa pasta aquele arquivo que eu comentei para vocês que é o STM32F1XX.h que é justamente toda a transcrição do nosso Reference Manual então dentro desse arquivo dentro desse arquivo de cabeçalho nós temos aí todos os endereços aí, né de todos os registradores presentes aí nessas famílias de microcontroladores então é um arquivo bem grande que a gente vai estar voltando nele aqui para explicar nesse primeiro exemplo quando a gente for mostrar aí o código da aplicação muito bem então continuando aqui a explicação nós vamos agora abrir aqui dentro da nossa pasta Drivers a pasta STM32F1XX Hall Driver o que a gente tem dentro dessa pasta a gente tem os arquivos de cabeçalho na pasta include e os arquivos fonte na pasta source para cada um dos periféricos baseados em Hall na API Hall utilizados até o momento para o nosso projeto então quando a gente vai utilizando de novos periféricos de novos recursos que a gente vai configurando na ferramenta gráfica no momento que a gente salva e gera o código esses novos recursos adicionados esses novos periféricos eles vão criar aqui automaticamente nessas pastas arquivos referentes à configuração e programação aí dos drivers para esses recursos isso é bem legal porque se numa aplicação a gente não utiliza por exemplo RTC real time clock para que configurar uma biblioteca arquivos aqui funções para RTC então a gente pode economizar memória fazendo isso e o que que é legal a ferramenta gráfica ela gera isso automaticamente para o usuário nos arquivos cabeçalho de cada um dos nossos periféricos o que que esses arquivos eles contém eles contém enumerações estruturas macros e protótipos de função que vão ser implementadas nos arquivos fontes para cada um dos periféricos escolhidos programados bom se a gente continuar aqui a gente vai observar que existe também um arquivo chamado rol.h e rol.c stm32f10xx underline rol esse cara não é específico a um único periférico o que que a gente tem nesse arquivo a gente tem a inicialização de toda nossa api rol então dentro desse por exemplo desse arquivo rol.c a gente tem aqui a inicialização de todos os serviços configurados para nossa api rol que a gente tem utilizando aí até o momento então as inicializações aí por exemplo do 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 nosso temporizador aí do sysstick que está sendo utilizado aí para contagem de incrementos a cada milissegundo e geração por exemplo de atrasos programáveis isso vai estar nesse arquivo rol.c aqui e também ali nas declarações de estruturas e enumerações no arquivo também rol.h existem alguns outros arquivos que podem estar aqui por exemplo nessa pasta legacy que seria relacionados a compatibilidades aí com alguns recursos não mais utilizados né por isso que a gente está chamando por isso que ele chama aí de de legacy né existem também aqui algumas outras coisas interessantes por exemplo se a gente for abrir essas demais pastas a gente tem um arquivo aqui chamado rol.msp né esse arquivo rol.msp ele é um arquivo que é utilizado para inicialização de periféricos roles configurados pelo desenvolvedor utilizando a interface gráfica então se a gente abrir esse arquivo tudo que a gente configurou até o momento pela interface gráfica vai ser gerado aqui a inicialização específica para aqueles periféricos que nós até o momento configuramos na interface gráfica então por exemplo nós configuramos aqui para se utilizar a gravação serial sem cj tag então ele já configura utilizando essa função aqui ele gera automaticamente a configuração para se utilizar aí o nosso o nosso gravador e depurador por exemplo né dentre outras características aqui um outro arquivo interessante é esse arquivo o arquivo system o que a gente tem dentro desse arquivo system underline stm32f1xx.c esse arquivo diferentemente dos arquivos que eram gerados anteriormente nas bibliotecas SPL que a gente explorou isso daí em treinamentos anteriores né quando a gente falava apenas de SPL esse é um arquivo agora gerado automaticamente pelo editor gráfico e esse arquivo ele leva em consideração para se gerar essas configurações de multiplexadores de pré-scalers né ele leva em consideração as bases de tempo que a gente configurou lá na árvore de clock utilizando o editor gráfico a gente acabou de mostrar nesse vídeo a gente explicou como configurar aí para utilizar por exemplo o cristal externo utilizando aí a configuração HSE né do nosso oscilador de alta velocidade externo tudo isso que a gente configurou na ferramenta gráfica ele é gerado e a função mais especificamente aqui SystemNIT essa função ela vai estar presente lá no nosso programa main no programa principal essa função SystemNIT chamada ela vai configurar todo o clock de inicialização para o nosso Mi Controlador antigamente esse arquivo ele ficava aqui dentro da pasta da CMC a gente pode observar que agora esse arquivo ele está praticamente aqui apagado zerado né então a gente tem agora esse arquivo lá no nosso na nossa pasta source né então aqui é o nosso arquivo .h o cabeçalho e aqui nós temos a implementação do System lá na nossa pastinha source bom o que mais que a gente tem aqui que é interessante existe aí por exemplo um arquivo de startup esse arquivo de startup né esse nosso arquivo aqui ele faz exatamente o que ele configura por exemplo todas as memórias né a parte que a gente tem aí de stack e de heap de acordo com o que foi configurado lá na ferramenta gráfica então esse arquivo que faz essa configuração também aqui para o automático aqui para o usuário então isso que é bacana na ferramenta gráfica anteriormente a gente tinha que entender e configurar manualmente um a um desses arquivos isso agora acelera demais o desenvolvimento porque está sendo feito aí pela nossa ferramenta gráfica existe um arquivo também de configuração arquivo .h das nossas bibliotecas hall esse arquivo ele vai habilitando como a gente pode observar aqui periférico por periférico de acordo com o que foi programado na interface gráfica então nesse caso nós temos configurado aqui por exemplo o GPIO a partir do momento que a gente for configurando demais periféricos dma conversor ad etc a gente vai ver que automaticamente a ferramenta gráfica ela vai habilitando essas definições para esses periféricos aqui nesse nosso arquivo aqui por exemplo tem a configuração do valor e frequência para o oscilador HSE então há sempre uma conexão uma comunicação entre a ferramenta gráfica e os arquivos gerados aqui nesse momento o outro arquivo interessante é o arquivo IT de interrupções aí no caso ponto C interruption subroutines o que que esse arquivo ele contém ele contém todo o direçamento de exceções e também de rotinas de interrupção dos diversos periféricos programados então aqui por exemplo a gente pode observar descendo um pouquinho que existe aqui uma interrupção que é gerada através do SISTIC então o SISTIC ele foi configurado para estourar a cada um milissegundo a cada estouro do SISTIC ele entra dentro dessa função SISTIC HANDLER e aqui dentro do SISTIC ele chama a função HALL INC PICK que é uma funçãozinha que vai incrementar o contador aí de milissegundos que a gente vai estar mostrando também como configurar um pouquinho disso em vídeo aulas posteriores perceba que todo o arquivo gerado pela ferramenta ele possui áreas específicas onde o usuário pode inserir o seu código então a gente vai respeitar essas áreas a fim de que? a fim de se quando necessitar chamar a ferramenta gráfica e fazer alguma modificação na ferramenta gráfica essa modificação não deletar o código que o usuário vai estar desenvolvendo então você como programador tem que ter o cuidado a atenção de utilizar essas áreas específicas para implementar o seu código e finalmente chegamos aqui no arquivo main.c que no arquivo main.c é onde nós vamos começar a codificar todos os nossos projetos então toda a inicialização por exemplo foi feita automaticamente de acordo com o que foi configurado na ferramenta e a gente vai mostrar um pouquinho de tudo isso daí ao longo das várias vídeo aulas que nós vamos apresentar durante o nosso treinamento bom então as características principais aí da API RAW que a gente acabou de mostrar a distribuição dos arquivos gerados para essa API essa API ela possui portabilidade entre diferentes famílias STM32 cobrindo desde funções mais comuns de cada periférico até funções específicas então se a gente observar para todos os arquivos aqui tanto para GPIO para os periféricos quanto aqui por exemplo para o RCC a gente tem o arquivo padrão aqui para aquele periférico e também o arquivo EX que seria o arquivo de extensão daquele periférico que inclui nesse caso recursos específicos para aquela família de microcontroladores programada então nesse arquivo EX nós vamos ter alguns recursos específicos para a nossa família Cortex-M3 a nossa família do F1 aí no caso tá muito bem outra característica é possível através de ROL programar utilizando os modelos PULING INTERRUPT ou DMA a gente vai mostrar cada um desses modelos aí ao longo das nossas videoaulas também aí uma outra coisa muito interessante aí da ROL é que ela é compatível com alguns middlewares como por exemplo FreeRTOs FATFS etc então a gente vai mostrar aí durante esse treinamento também alguns desses middlewares na prática além disso essa API ela possui implementação de funções de callback para toda API então em todos os periféricos aí a gente consegue trabalhar com funções de callback vamos aí também ao longo das nossas videoaulas utilizar várias dessas funções de callback e por final essa API ela apresenta recursos de timeout para diversas funções o que é que legal ela vem com recursos para não ficar travado em uma função então ao invés de ficar travado se tiver acontecendo algum problema por exemplo no estabelecimento aí de uma comunicação I2C ela gera um timeout e retorna um erro e o desenvolvedor poderá tratar estes erros da melhor forma na aplicação nós vamos também ao longo desse treinamento dar alguns exemplos aí para esses timeouts como que ele funciona na prática bom então o que que nós vamos fazer agora nós vamos agora implementar aí a função principal o programa main aí para o nosso primeiro exemplo o que que a gente tem disponível aqui no nosso treinamento a gente tem aí uma pasta onde a gente tem aí a implementação de todos os arquivos fontes de cabeçalho para todos os 28 exemplos apresentados aqui ao longo desse treinamento então a gente vai lá na nossa pasta dos exemplos então a gente tem aqui a pasta projetos cube ideia nós vamos para o primeiro exemplo e vamos aqui abrir esse arquivo tá num editor de texto por exemplo bloco de notas vamos marcar todo o texto que é o arquivo main c maiúsculo esse arquivo nós vamos substituir o texto copiado aqui lá no arquivo main.c da nossa aplicação então a gente vai dar um ctrl a para marcar o arquivo todo ctrl c vou fechar aqui que eu não preciso mais nesse exemplo a gente vai para o arquivo main.c do nosso projeto vamos aqui mais uma vez ctrl a apagar esse arquivo ctrl v então estamos substituindo o arquivo de texto aí para o nosso primeiro exemplo tá então vamos aqui agora analisar como é tratado aí nesse caso essa aplicação bom só para a gente dar uma uma repassada aqui na estrutura hall como eu disse anteriormente vou salvar aqui a estrutura hall ela apresenta áreas específicas onde você programador pode vir aqui e inserir o seu código então tudo que tem entre os comentários user code begin e user code end você pode vir aqui e inserir os seus códigos e é muito bem organizado por exemplo as estruturas os tipos você pode definir os seus tipos globais aqui os seus includes de arquivos cabeçalhos você pode incluir aqui as suas process variables as suas variáveis você pode incluir aqui então ele é muito bem organizado tá então o que a gente tem aqui nessa primeira aplicação é uma aplicação simples para tratar a leitura de uma entrada de uma porta específica aí do nosso da nossa placa de desenvolvimento que é uma porta aí associada a nossa chave S1 e de uma saída que é uma saída aí associada ao nosso LED 1 tá é isso que a gente vai fazer nesse primeiro exemplo a gente criou aqui uma rotininha de atraso para esse programa tá onde a gente fez um loop e esse loop repete aqui 100 mil ciclos da uma operação em assembly conhecida como NOP tá então ele vai fazer 100 ciclos ali dessa instrução 100 mil vezes a execução dessa instrução só para se criar nesse momento um atraso não controlado vamos dizer assim aqui nós temos o nosso programa principal né a nossa função principal o Intman Void então quando a aplicação inicia ela inicia rodando aqui do programa principal então aqui nesse programa principal ela vai fazer toda a inicialização da Hall e os periféricos que porventura foram já configurados para ela que a gente já observou aqui numa explicação anterior vai fazer uma configuração de todo o clock do sistema a partir da função system clock config e nesse caso específico fazer a inicialização dos GPIOs observe que nós não configuramos ainda o nosso GPIO aqui para nossa chave e para o nosso LED utilizando os recursos da biblioteca Hall isso a gente ainda não fez como vocês podem observar lá no nosso editor gráfico o que nós configuramos no editor gráfico foram entradas pinos associados ao nosso cristal oscilador para o nosso oscilador principal externo e também para o gravador e depurador então ele faz a inicialização da GPIO por conta dessas configurações que a gente fez na ferramenta gráfica vamos agora então dissecar a estrutura CMC pelo menos para esse exemplo onde a gente tem a configuração de alguns registradores específicos nesse caso a gente está configurando aqui o registrador RCC para habilitar o clock no periférico APB2 para as portas A e as portas B para isso a gente está fazendo aqui uma função onde a gente está fazendo uma lógica O onde a gente faz o que a gente pega o valor desse registrador recebe ele mesmo ou 0x 0c em hexadecimal nós vamos explicar da onde que vem isso isso a gente está aqui no comentário dizendo que a gente está configurando o periférico APB2 especificamente para as portas A e B do microcontrolador posteriormente a gente tem que configurar a entrada para a nossa chave tátil que vai ser no caso a porta PB1 da nossa placa de desenvolvimento se a gente observar lá no microcontrolador a porta PB1 no esquema elétrico da placa ela é conectada a nossa chave ao nosso push button como o nosso push button ele quando a gente pressiona ele ele conecta o GND no pino PB1 nós vamos precisar configurar um resistor de pull up tá e da mesma forma a gente vai configurar agora a porta PB0 que é a porta conectada ao LED como uma saída do tipo push pull para uma determinada frequência máxima então para se configurar isso daí nós temos que ajustar alguns registradores tá nós vamos explicar também aonde que encontra isso então esse é o jeito de se programar utilizando aí a nossa estrutura CMC bom falando então um pouquinho aqui da nossa da nossa estrutura aqui para CMC eu comentei anteriormente que nós temos aqui um arquivo que é o o STM32F1XX.h que contém aqui toda a implementação aí dos registradores toda a definição dos registradores para todos os periféricos que compõem a nossa família de microcontroladores se a gente abrir esse arquivo né a gente vai observar que existem aqui algumas configurações baseadas no microcontrolador selecionado então quando a gente começou a utilizar lá a nossa ferramenta gráfica e escolheu ali o microcontrolador desejado para esse projeto você pode observar que a gente selecionou o microcontrolador STM32F103 e dentro do microcontrolador F103 nós temos aqui essa definição então se a gente for observar aqui nós temos aquela como a gente fez na revisão de programação em C nós temos aqui aquela diretiva IF então a gente tem a diretiva ELIF que é como se fosse o nosso ELSIF então se não foi definido nenhum desses microcontroladores anteriores porém foi definido um microcontrolador STM32F103 tá então se foi definido um microcontrolador STM32F103 ele vai incluir aqui o arquivo cabeçalho STM32F103 .xb.h automaticamente esse arquivo ele foi incluído quando a gente gerou o programa então quando a gente gerou o programa para o microcontrolador desejado ele já incluiu aqui esse arquivo então se a gente abrir esse arquivo um arquivo gigantesco a gente tem aqui a definição completa de todos os periféricos que compõem aí esse nosso microcontrolador então isso daqui é gigante a gente tem aqui a definição de toda a estrutura para os barramentos para o APB1 APB2 para o AHB né e todos os todas as estruturas de dados importantes para cada um desses periféricos então por exemplo a gente está trabalhando com o GPIO para o periférico GPIO a gente já tem uma estrutura pronta para ele em algum ponto aqui desse arquivo encontrei então se a gente observar aqui entre essas linhas aqui 376 385 nós temos aqui a estrutura dos sete registradores básicos para se fazer a configuração do GPIO tá então se a gente abrir agora o nosso RM o reference manual e a gente for no nosso reference manual e buscar nesse reference manual as informações relacionadas ao GPIO no nosso caso GPIO B então vamos verificar lá página 50 aqui na página 50 nós temos aqui nesse quadro que entre esses endereços da memória do microcontrolador estão as definições dos registradores referentes à porta B do microcontrolador se a gente clicar aqui ele vai levar automaticamente para a página onde está o quadro desses registradores é uma sequência que existe um offset que começa no registrador de 32 bits CRL e termina no registrador de 32 bits LCK então nós temos aqui CRL CRH IDR ODR BSR BRR e LCK essa definição a gente encontra aqui no nosso arquivo então se a gente abrir aqui o programa a gente vai observar que aqui está a estrutura obedecendo essa sequência de registradores CRL CRH IDR ODR e terminando em LCKR então exatamente o que a gente tem aqui na definição do nosso do nosso arquivo aqui tá dos nossos registradores para o mapa dos GPIOs muito bem a gente vai voltar aqui na nossa no nosso arquivo né de definição aqui desses registradores a gente vai dar mais uma uma navegada nele aqui para a gente observar então todos os periféricos estão aqui se a gente descer um pouquinho como a gente está falando do GPIOB a gente vai observar aqui na linha 650 a definição do GPIOB base o GPIOB base ele é baseado no endereço base para o barramento APB2 mais esse offset aqui em hexadecimal qual que é o endereço base para o periférico APB2 o endereço base para o periférico APB2 a gente vai observar aqui ele é composto pelo endereço básico de periféricos mais esse valor aqui em hexadecimal e qual que é o endereço base de todos os periféricos o endereço base para todos os periféricos é esse endereço o 4 milhões aqui o 0x4 0,0,0,0,0,0 em hexadecimal então se a gente somar esse 0x4 mais o nosso APB2 base para formar o APB2 base nós temos nós temos então 4,0,0,1 tá da onde que está vindo esse valor esse valor vem do manual vem de uma área de memória do microcontrolador aonde que está esse periférico então nós temos aqui então a formação do 4.001 tá nos quatro valores aqui né nos quatro mais significativos aqui da nossa palavra aqui se a gente for descer aqui um pouquinho então o GPIOB ele vai ser basicamente o que o 4.001 que a gente tinha aqui até esse momento que é o APB2 periférico base mais esse valor aqui C 0,0 ou seja 0,C 0,0 olha da onde que surgiu isso daqui se a gente voltar lá no nosso manual na nossa página 50 a gente vai observar que o endereço inicial para o registrador GPIO porta B começa em 4.001 0,C 0,0 tá vendo aonde que foi formado aí esse endereço de memória dessa forma então que a gente configura para que toda vez no programa que a gente chamar o GPIOB base a gente está espelhando buscando a partir do endereço 4.001 0,C 0,0 e a partir desse endereço ele segue esses registradores de 32 bits esses 7 registradores onde que a gente forma que conecta esse endereço aqui que foi formado aqui nessa GPIOB base com aquela estrutura de dados que a gente explicou que estava lá no nosso arquivo aqui entre as linhas 376 e 385 aonde que ele conecta essas coisas a gente vai descer um pouco mais a nossa estrutura e a gente vai observar que o GPIOB ele é formado a partir de um endereço base e existe então o que a gente aponta para esse endereço base com uma estrutura que é a estrutura GPIO type def ou seja o GPIOB ele é a formação da estrutura de dados GPIO type def no endereço GPIOB base se a gente for ver a estrutura GPIO type def é exatamente a estrutura formada por os registradores do nosso GPIO de configuração do nosso GPIO isso é uma explicação em detalhes de como são formados esses endereços em quais registradores que nós temos aí que trabalhar para configurar a nossa aplicação então mais uma vez basta no programa quando você estiver desenvolvendo se você quiser trabalhar em CMC você buscar o GPIOB e como isso daqui é um ponteiro você vai referenciar o ponteiro como a gente explicou aí na aula de revisão de programação em C então você vai escrever GPIOB e você vai buscar um membro dessa estrutura GPIO type def mais adequado para sua configuração nós vamos voltar a explicar isso daqui mas antes do GPIO nós temos que falar também do RCC que é onde a gente faz a configuração aí do nosso clock para o nosso periférico específico nesse caso para APB2 para o APB2 aí nosso trabalhar gerar clock ligar o clock para o GPIOB e para o GPIOA para o futuro uso aí também que a gente vai fazer da nossa porta A como que é feito isso vamos observar aqui nós temos então aqui o RCC que ele é formado a partir do RCC type def no endereço RCC base então o endereço RCC base ele praticamente ele é formado do AHB periférico base mais esse endereço é a mesma ideia que a gente explicou para o GPIOB então tudo isso daqui é para a formação aí do endereço onde estão os registradores de configuração do RCC do nosso microcontrolador então ele é baseado na onde? no periférico AHB tá? muito bem o que a gente tem dentro da estrutura do nosso RCC vamos dar uma olhada lá em cima na estrutura do nosso RCC aqui está a definição das estruturas aí para o nosso reset clock control o nosso RCC então o que que nós temos aqui? vários registradores aqui para se fazer a configuração então são vários registradores de 32 bits que a gente vai buscar para poder estar configurando esses caras para a gente entender um pouco de como que é feito isso daí nós vamos ter que ir lá no nosso manual de referência e buscar aí pelas informações de como que a gente vai configurar o nosso RCC então se a gente for lá no nosso manual no reference manual na página 145 a gente tem aqui especificamente o periférico o barramento APB2 que é o barramento que a gente quer configurar para se gerar o clock para as nossas portas A e portas B GPIO então para configurar o clock para as portas A e a porta B nós temos que nesse caso setar alguns bits desse registrador tá então nesse registrador de 32 bits se a gente setar o bit 2 e o bit 3 nós vamos habilitar o clock para as portas GPIO B e também para a porta GPIO A conforme a gente pode observar aqui na descrição desse registrador no nosso reference manual então para setar os bits 2 e bit 3 nós vamos ter que entrar aí com determinado número com uma determinada configuração para esse cara então se a gente abrir de novo o nosso projeto abrir aqui o arquivo main.c a gente vai observar aqui esse RCC tá que é um ponteiro a gente tá de referenciando qual o membro desse ponteiro a gente tá buscando o membro APB2 ENR que a gente acabou de mostrar aqui na documentação que é o registrador para configuração de clocks no periférico no barramento APB2 então a gente vai escrever APB2 ENR recebe ele mesmo pra por quê? porque assim a gente não afeta uma configuração prévia desse registrador então a gente tá recebendo ele mesmo utilizando uma condição lógica ou com o hexadecimal 0x0c a letra sem hexadecimal é a mesma coisa que a gente escrever nos bits 2 e no bit 3 do nosso da nossa configuração ali do nosso registrador então pra isso a gente pega o registrador o APB2 ENR recebe ele mesmo ou 0x0c ou seja todos os outros bits outros bits desse registrador que porventura estiverem em 1 eles vão continuar em 1 e também dessa forma nós vamos configurar pra 1 os bits 2 e 3 desse registrador pra poder habilitar o clock para as portas A e porta B o clock aí do barramento APB2 a mesma ideia agora serve pra gente configurar a nossa porta B se a gente quiser visualizar isso daí a gente volta na nossa documentação na página 170 nós vamos observar aqui o registrador CRL tá que é o registrador de configuração das portas mais baixas dos pinos mais baixos de uma determinada porta então nós vamos escolher a porta GPI ou B e o configurador aí né o registrador CRL o que a gente tem que configurar nesse cara vamos observar como é que é funcionamento do CRL existem no CRL 4 bits específicos pra configuração por pino a cada pino então 4 né vezes 8 32 então os 32 bits são pra 8 pinos então o configurador mold que é composto dos bits 0 e 1 esse cara ele configura se um pino é entrada ou se um pino é saída e a velocidade desse pino então se a gente voltar aqui no nosso programa a gente vai observar que foi utilizado aqui o valor 0x81 em hexadecimal tá o 0x81 em hexadecimal o que que ele está fazendo nesse caso ele está jogando 1 para o bit 0 0 para o bit 1 0 para o 2 0 para o 3 0 para o 4 0 para o 5 0 para o 6 e 1 para o bit 7 que são bits referentes aos pinos 0 e pino 1 da porta desejada que nesse caso é a porta B então vamos voltar lá nós jogamos 1 para o bit 0 então o mold 0 ele está configurado como 0 e 1 o que que significa isso foi configurado o modo output com uma velocidade máxima de 10 MHz que é justamente o que a gente tem aqui no comentário do nosso programa saída 10 MHz tipo push-pull ok o que mais o CNF para esse pino foi configurado com 0 e 0 o que que significa 0 e 0 se foi configurado em output mode que é o que a gente configurou significa que ele vai setar essa saída na configuração push-pull tá legal até aí batendo bacana se a gente observar agora para o próximo pino que é o pino de entrada a gente tem a configuração 0 e 0 no modo dele 0 e 0 significa que é input mode ótimo e nós temos no CNF a configuração 1 0 1 0 significa que é um input mode com resistor de pull up ou resistor de pull down agora nós temos que configurar se vai ser pull up ou pull down então a gente vai observar aqui legal o 81 configurou isso para configurar se é pull up ou pull down nós temos que agora no registrador odr para nossa porta em específico então no registrador odr que a gente está jogando o valor 2 se a gente for aqui no nosso registrador odr que é a página 172 nós vamos observar que foi jogado o valor 2 decimal que significa setar o bit 1 então o bit 1 que é o odr1 ele foi setado para essa porta por enquanto aqui a gente não encontrou informação relacionada a pull up ou pull down para isso nós vamos voltar aqui na página 160 e a gente vai observar essa tabelinha que é bem interessante essa tabelinha ela relaciona o registrador odr com os diferentes modos de configuração para o pino então se a gente configurou o pino e a gente setou o odr o registrador odr com o valor 1 e esse pino foi configurado como uma entrada essa entrada vai ser configurada com o resistor de pull up e é assim que a gente faz a nossa configuração utilizando aí o conceito CMC então vocês podem observar aqui com apenas três linhas de programa praticamente nós configuramos aí os nossos pinos a serem utilizados e também o clock para essas portas GPIO parece muito simples é muito prático só que é muito mais complicado do que se a gente utilizar funções aí de mais alto nível numa linguagem mais simples para o usuário porém esse é um método também bem interessante se o desenvolvedor assim o quiser aplicar seguindo aqui no nosso loop infinito do programa na área de edição de usuário que é onde a gente entra com o nosso código a gente criou aqui o seguinte código vamos lá a gente colocou nossa funçãozinha de atraso nós escrevemos agora uma variável chamada botão que foi declarada lá no início do nosso código dentro da área de definição de usuário muito importante para não ser apagado essa variável botão ela está recebendo o registrador IDR da porta B e nós estamos fazendo aqui uma máscara nós estamos fazendo uma lógica E com o segundo bit com o valor decimal hexadecimal 2 aqui e verificando se isso daqui foi igual a zero por que verificando se isso daqui foi igual a zero como nós temos uma chave tátil que conecta o GND na porta quando a gente pressiona a chave ele vai estar entregando nível lógico para aquela entrada digital nível lógico zero então quando nós fazemos uma comparação com zero significa que nós estamos retornando para o botão o valor 1 se aquela porta foi pressionada se aquele push botão foi pressionado então vamos verificar o que tem no registrador IDR se a gente pegar aqui o registrador IDR registrador ODR registrador IDR o IDR é um registrador que ele retorna o estado atual de uma determinada entrada de um determinado pino de uma determinada porta como nós estamos utilizando a porta B ele vai verificar os 16 pinos da porta B nosso caso nós estamos verificando a porta PB1 então nós vamos verificar o bit 1 desse cara não o bit 0 a porta PB1 então é isso que a gente está fazendo fazendo aqui uma máscara com o valor 2 que é o segundo bit que é o bit 1 bit 0 bit 1 então estamos verificando o estado daquele pino daquela porta B então se o botão foi pressionado que nós temos aqui a condição que verifica se o botão foi pressionado nós jogamos 1 para o registrador BSRR da porta B quem que é o registrador BSRR da porta B é um registrador de bit 7 e reset onde os 16 primeiros bits eles setam cada um dos 16 pinos da porta e os próximos 16 bits eles resetam cada um dos 16 pinos daquela porta então está simples se a gente jogar 1 para esse cara a gente está setando o pino 0 daquela porta o bit 0 daquela porta então justamente a porta PB0 é a nossa porta de saída nós estamos acendendo o LED nesse momento por outro lado se a gente quiser desligar o LED apagar o LED ou seja se o botão foi solto a gente seta o bit 16 desse cara então nós deslocamos 16 bits setando aqui o bit 16 que é o BR0 nós vamos estar apagando aquela saída desligando aquela saída jogando nível lógico 0 para aquela saída então essa explicação aí do nosso primeiro projeto bom então agora nós vamos configurar aí a nossa IDE para poder gerar o arquivo .exe que é a extensão de arquivo que será utilizada para a gravação aí do microcontrolador e que pode ser utilizada tanto dentro do nosso STM32 SCOOP IDE quanto utilizando aí ferramentas externas a parte para fazer a gravação aí do microcontrolador então o que que nós vamos fazer a gente vai vir aqui em Project Properties Dentro do Properties nós vamos buscar aqui uma opção tá chamada Tool Settings e essa opção ela vai estar aqui dentro do nosso C barra C mais mais Build Settings então a gente tem aqui uma aba chamada Tool Settings e dentro dessa aba Tool Settings nós temos uma opção que se chama MCU Post Build Options Então nós vamos marcar aqui para converter também em arquivos .exe para gravação aí do projeto Apply Ele vai recompilar o programa agora terminando a gente já dá um Apply and Close Ok vamos então agora observar aqui vamos compilar o nosso projeto Project Build All está compilando toda a nossa aplicação a gente pode observar aqui o resultado da compilação as mensagens de compilação aqui e é isso daí finalizou a compilação aí da nossa aplicação muito bem nós vamos agora fazer a gravação desse programa na nossa placa e fazer aí as simulações aí dela tá então agora a gente pode observar aí no nosso canto superior direito da nossa tela a nossa placa de desenvolvimento eletrocurso a gente vai para essa aplicação antes de rodar e debugar verificar se os Jumpers J7 e J14 estão posicionados respectivamente para as funções LEDs e para a função switches qualquer dúvida com relação ao funcionamento dos Jumpers de seleção basta observar o esquema elétrico que a gente tem aí na figura 20 da nossa postila ou também aí no PDF com o esquema elétrico da nossa placa a gente vai observar aqui que os dois Jumpers estão corretamente posicionados tanto J7 quanto J14 estão para a posição LEDs e para a posição switches respectivamente para rodar a aplicação o que nós vamos ter configurado aqui a gente tem que primeiro conectar logicamente no nosso mi controlador na nossa blue pill o nosso gravador muito cuidado ao conectar o gravador nós temos três pinos para conexão o pino de GND o pino de S clock e o pino de S DIO tá então é o pino de clock o pino de dados e também o pino de GND então observe bem no rótulo que você tem aqui inferior da placa blue pill para fazer a conexão correta lá no seu gravador tá por exemplo no ST link então o que que nós vamos fazer agora nós vamos aqui em run debug observe que ainda nessa versão da ferramenta STM32CubeDE não existe um botão run direto só existe uma opção de debug porém a opção de debug ela permite ela faz a gravação na placa lógico posteriormente ele vai abrir o menu de depuração do projeto a gente pode cancelar a depuração e fazer somente a gravação da placa direto pelo STM32CubeDE em versões futuras eu acredito que eles vão lançar a opção run direto na própria ferramenta CubeDE mas não tem problema a gente vai colocar debug tá vamos dar um ok feito isso nós vamos precisar configurar aí o nosso debug você pode observar que a gente tentou fazer o debug direto sem ter uma configuração recente então como é que a gente configura a nossa ferramenta de debug pra configurar a gente vai aqui na opção debug configurations e nós vamos aqui configurar a ferramenta pra gente tá poder tá utilizando então o que que a gente tem que fazer aqui se a gente observar aqui ó STM32MCU debug vou clicar duas vezes aqui nessa opção que é o que a gente vai estar utilizando tá a gente tem que criar uma nova configuração pra fazer o nosso debug então vou criar uma uma nova configuração vou deixar esse cara com o nome new configuration mesmo nós vamos buscar onde que se encontra o arquivo da aplicação esse arquivo da aplicação a gente vai observar search project ele já tá aqui é o nome do nosso próprio projeto STM32F103.ELF eu vou dar um ok tá vamos observar as demais configurações que já estão corretas então nessa aba debugger a gente tem que estar utilizando por exemplo a gravação utilizando o ST-Link tá GDB Server ok SWD tipo de comunicação serial e perfeito no restante tá tudo ok então a gente vai dar um apply e vamos dar um debug ele já está conectando com o debugger a gente vai dar aqui um switch pra mudar de perspectiva já vai fazer o download no microcontrolador já está gravando no microcontrolador excelente e já entrou no modo de depuração do programa como nós não vamos nesse momento fazer uma navegação uma depuração aqui linha linha nós vamos simplesmente terminar o depurador nosso objetivo nesse momento era gravar a aplicação na placa a gente dá um terminate aqui uma coisa interessante a gente pode ver aqui no build analyzer o quanto de código que foi utilizado na memória flash e na memória ram esse código ele teve um incremento significativo comparado quando a gente desenvolvia diretamente lá em spl por que por mais que a gente esteja utilizando essa aplicação apenas o acesso direto a registradores nós temos que fazer algumas configurações básicas para clock e etc que foram feitas lá na nossa ferramenta gráfica e utilizam como base o que a API roll por isso que a gente tem um tamanho maior aqui mas uma coisa importante para se dizer daqui para frente como a gente já configurou algumas coisas da API esse crescimento ele não vai ser tão exponencial assim claro dependendo da quantidade de recursos que você vai estar utilizando então eu vou aqui desligar por exemplo ligar novamente a placa só para a gente saber se realmente foi gravada a aplicação antiga que estava rodando a gente pode observar que ela já não está rodando mais eu vou pressionar a chave S1 e a gente pode observar que o LED D1 acendeu eu tive uma aplicação diferente eu fiz isso propositalmente para você observar que realmente ele gravou sobre aquela aplicação antiga que era uma aplicação que apresentava aqui uma mensagem no display OLED a gente desligou para realmente ver se isso gravou na memória flash e não na memória RAM a gente pode observar que o programa está funcionando de acordo com o desejado de acordo com como ele foi programado então é isso aí nesse exemplo 1 nós mostramos aí como utilizar a interface CMC configurá-la para se obter aí um chaveamento aí do nosso LED a partir da nossa chave tátil então pressionando a chave tátil acendemos o LED D1 então esse foi o primeiro exemplo nas próximas videoaulas nós vamos esquecer um pouquinho agora de CMC e nós vamos tratar diretamente aí de bibliotecas de mais alto nível mais especificamente aí da API Hall muito obrigado pela atenção de todos e aí e aí